Boa noite pra você, Eduardo Escola. Essas medidas foram anunciadas no fim de semana, né? E valem pelo menos até a próxima quarta-feira, quando há a previsão da publicação de um novo decreto. Na prática, o que mudou? Simone, boa noite pra você. Boa noite a todos ligados aqui no RIC Notícias. É, o decreto foi anunciado no fim de semana, entrou em vigor nesta segunda-feira e vale até quarta-feira. A prefeitura ainda não deu detalhes sobre qual vai ser o texto, o teor do texto, do próximo decreto do meio desta semana. Mas tudo leva a crer nos bastidores da prefeitura que o que vai acontecer é uma prorrogação do decreto que entra em vigor a partir de hoje. A prefeitura de Curitiba, ela avalia nove indicadores da pandemia e graças à redução de alguns deles, essa flexibilização foi possível, viu? Inclusive, o número de casos ativos na capital paranaense vem caindo aos poucos nesses últimos dias. Casos ativos são aqueles curitibanos que estão, neste momento, transmitindo a Covid-19. A capital ficou quase um mês na bandeira vermelha, bem restritiva, e desde a semana passada vem relaxando as medidas. Hoje à tarde, eu conversei com a superintendente da Secretaria Municipal de Saúde, que me disse, numa conversa informal, que o vírus veio para ficar, tal qual o da gripe, mesmo com a vacina, a gente vai ter que conviver com ele. E só mesmo o comportamento das pessoas, enquanto a vacina não é para todo mundo, vai definir o nosso futuro, com medidas mais restritivas ou não. Vamos ver na reportagem. As principais mudanças incluem o atendimento de restaurantes, que agora podem seguir das 10 da manhã até às 11 da noite, com refeições no local. As academias de ginástica também fecham às 23 horas de segunda a sábado, mas abrem mais cedo, às 6 da manhã. Nesta aqui, cuidados redobrados. Os alunos devem higienizar os equipamentos após o uso, ficar sempre de máscara e usar álcool 70% à vontade. Neste momento, é uma excelente notícia, até pelo fato que nós precisamos que as pessoas não aglomerem. Então, quanto mais horários, mais fácil de a gente conseguir manejar isso. As lojas de conveniência de postos de combustíveis ficam permitidas diariamente, das 6 da manhã às 10 da noite. A ocupação dos ônibus do transporte coletivo passam de 50% para 70% em qualquer período do dia. A atual bandeira laranja não faz nenhuma recomendação sobre o funcionamento de igrejas e templos religiosos. Esses espaços devem seguir as orientações de uma resolução estadual que determina 25% de ocupação máxima e uma distância mínima de um metro e meio entre um fiel e outro. E a Secretaria de Saúde de Curitiba diz que a flexibilização foi possível graças aos nove indicadores da pandemia, avaliados diariamente pelo Comitê de Técnica e Ética Médica. Seis dizem respeito à propagação do vírus e três à capacidade de atendimento do sistema. Nesta segunda-feira, por exemplo, a capital está com 96% das UTIs para adultos ocupadas, com 21 leitos livres. Embora pareça que a situação é de maior flexibilização, não significa, vou repetir, não significa que o vírus foi embora. O vírus está entre nós e vai ficar e nós precisamos nos cuidar em qualquer lugar. Não é somente na questão da academia ou na questão de uma igreja ou da questão de uma escola. Em todos os lugares. Nas casas, nas residências, nas famílias, nós vamos precisar continuar cuidando. Você vai fazer um almoço com a família, tem que esse almoço ser pensado em como preservar a família. Tem que ser em um ambiente adequado, não pode ter muita gente. O tempo que fica sem máscara tem que ser um tempo muito curto, o tempo todo com máscara. E é uma disciplina difícil de se adotar. Mas essa é a disciplina que nós precisamos nesse momento para não adoecer. Acho que duas situações cabem muito bem nesse momento que estamos vivendo. Disciplina, como disse a Beatriz, e bom senso. E para que não haja nenhuma dúvida, existe um decreto estadual que determina um toque de recolher. Entre oito horas da noite e cinco horas da manhã, a proibida venda de bebidas alcoólicas e o consumo em vias públicas do Paraná. Este decreto existe, deve continuar até o fim da validade do decreto estadual, que é o meio desta semana também. Mas aqui em Curitiba vale o decreto estadual, com academias e restaurantes fechando às onze horas da noite. Simone. É, e lembrar, né, escola, acho que essa fala que a enfermeira trouxe na sua reportagem, ela é muito importante. Lembrar que o vírus, ele não vai embora depois da vacinação, né? Mesmo que a maior parte da população seja vacinada, a gente vai ter que continuar convivendo com ele. Provavelmente vai ter que tomar um reforço da vacina todos os anos. Especialistas falam até em um intervalo até menor de seis a oito meses. Então, a gente vai precisar continuar tomando todos esses cuidados de higiene por muito tempo ainda. Obrigada, escola, pelas suas informações. Já, já a gente volta a conversar. Em Foz do Iguaçu, escolas e universidades retomaram hoje as aulas.